Então, quando você faz períodos de jejum, essa condição chamada resistência insulínica, ela começa a regredir. Então, é uma das melhores indicações que você tem para tratamento de diabetes tipo 2, é o jejum. O jejum, ele trabalha em todos os mecanismos pelos quais o excesso de insulina está sendo liberado no sangue daquela pessoa e consegue corrigir. Por isso que existem vários médicos, existe um médico canadense, é uma Jason Funk, um dos maiores especialistas em jejum. Ele é nefrologista, ele atende muitos pacientes diabéticos com nefropatia diabética e ele tem sucesso com centenas de pacientes diabéticos de regressão da doença a partir de estratégias de jejum. Então, ele tem uma casuística altíssima, porque ele trata muitos doentes diabéticos, porque a especialidade dele é nefropatia diabética e ele usa o jejum como estratégia terapêutica. Ele não usa medicamentos, ele usa o jejum e tem um sucesso terapêutico espetacular. E aí